Quando você vem pra passar o fim de semana Eu fingo que está tudo bem, mesmo tudo com grana É que você ignora tudo que eu faço Depois vai embora, desatando os nossos laços Quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar, você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar É muito almoço ao dia que eu tô comendo Não parece que eu vou achar de cima Mas tudo que eu faço tem um monte Para o dia não vou ficar comigo Parece na terceira Quero te encontrar, vou te encontrar Um dia não de noite, você é minha praça Faz amor gostoso de ver o filme Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar